A polícia militar do município de Paracis foi solicitada comparecer a uma propriedade rural conhecida popularmente como Grilo do Murilo, onde segundo informações estava acontecendo uma briga. Chegando no local, a guarnição em serviço não encontrou ninguém, sendo que ao fazer buscas na residência, a PM encontrou três espingardas. Sabendo que a região era de grande periculosidade, sendo que vários homicídios já foram registrados no local, os policiais adentraram em uma outra casa suspeita e encontraram mais duas armas. No momento em que efetuavam as buscas, um homem identificado como João Marciano chegou e de arma em punho tentou disparar contra um policial que fazia a segurança da guarnição do lado de fora da casa, que revidou e veio a atingir João com um tiro no abdômen. Aí deslocamos até na casa desse João Marciano. Quando nós revistávamos na casa dele, um dos soldados ficou na porta fazendo a segurança da guarnição. No momento em que ele chegou com uma espingarda para atirar no policial, onde ele foi alvejado. O policial o alvejou com um tiro de ponto 40, onde pegou no abdômen. Ele foi socorrido até o hospital de Rolim de Moura. João Marciano é velho conhecido do meio policial. Ele foi encaminhado ao hospital municipal de Rolim de Moura e posteriormente para Porto Velho, onde permanece em estado grave. O comandante da guarnição disse que o soldado agiu em legítima defesa. Então foi legítima defesa? Com certeza. No esteito cumprimento do dever legal. Algumas munições também foram encontradas nas residências onde as armas foram apreendidas. Legenda Adriana Zanotto